Mais uma aula aqui, nossa última aula dentro dessa primeira parte, dessa parte mais teórica e ecológica. A gente vai falar hoje sobre classificação biológica, que é um assunto que para o pessoal que é voluntário provavelmente vai ser bem novo, talvez eles nunca tenham ouvido falar sobre isso. Então a gente tem que explicar que existe sim um sistema de classificação, para que a gente consiga identificar os seres vivos. Por isso algumas imagens que ajudam a gente a estudar isso com eles. Então dizer que esse sistema de classificação surgiu nessa necessidade de classificar os indivíduos, já que a gente precisava falar de vários seres vivos diferentes e que eles eram muito diferentes e por isso teria que existir determinados critérios para que a gente conseguisse fazer essa classificação. Então o sistema de classificação que agrupa os indivíduos em categorias de acordo com as semelhanças entre eles. Então a gente coloca aqui como um exemplozinho para começar essa diferenciação entre animais, vegetais e micro-organismos. Já é uma diferença básica, a gente não vai adentrar em tantos detalhes, mas um básico a gente precisa falar com eles, trabalhar com eles. Então a gente pode dizer que essa parte da classificação, a gente tem nomes específicos, não tem problema nenhum usar essas nomenclaturas com eles. Que a sistemática é o ramo da biologia que estuda a classificação dos seres vivos, como a gente falou no primeiro slide. E que a gente usa esse sistema de classificação, também nomeado como taxonomia, para agrupar os indivíduos em táxons. Então esses táxons a gente usa como um critério essa definição de categorias, táxons ou categorias de acordo com o nível de semelhança. Se vocês pegarem lá o arquivo da apostila, vocês vão ver que na apostila a gente também tem outras formas de trabalhar essa parte do assunto. Então é bem legal que eles inclusive nessa hora, nesse momento, estejam com a apostila na mão. Facilita muito a visualização de algumas imagens que estão lá na apostila. E aí quando a gente fala desses táxons, que é uma palavra bem nova, como é que a gente consegue classificar isso? Que eles consigam entender o que significa essa classificação. Então a gente vai dizer que existem esses táxons que a gente está selecionando aí embaixo. Espécie, gênero, família, ordem, classe, filho e reino. E que isso tem a ver com uma classificação, num nível de semelhança. E a gente vai começar pela espécie. Existem grupos que falam começando pelo reino. É uma opção, mas a gente prefere começar pela espécie. Dizendo que o conceito de espécie é uma unidade básica da taxonomia que entende-se por um grupo de indivíduos semelhantes, capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. A gente está reduzindo o conceito oficial. Ele pode ser muito maior, mas quando a gente fala que a gente tem essas semelhanças entre eles, a gente pode citar essas semelhanças físicas, fisiológicas, anatômicas, genéticas, comportamentais, até psicológicas. Mas que, obrigatoriamente, eles têm a capacidade de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. E aí, nesse momento, a gente pode aproveitar e citar exemplos. Então, a gente pode, por exemplo, falar nós aqui somos todos de uma mesma espécie. Vocês já ouviram qual é o nome da nossa espécie? E aí muitos vão falar espécie humana, homens. E aí a gente pode aproveitar isso para falar o nome da nossa espécie ou deixar para falar mais para o final. Gênero, conjunto de espécies semelhantes, família, conjunto de gêneros semelhantes. Na apostila também tem uns esquemas que facilitam um pouco isso. Eu acho que a gente pode fazer assim como se fosse um funil. Nesse sentido que a gente está fazendo de espécie para reino, a gente pode fazer um funil invertido. Se fosse o contrário, a gente faria um funil no formato normal. Maior lá em cima, no ápice, e menorzinho, mais estreito na base. E aí a gente pode justamente ir usando esse funil como uma forma de dizer. Está vendo? A gente sai de um grupo que é igual, muito semelhante, que é a espécie, e vai ampliando isso para grupos que tenham semelhanças, mas um pouco mais afastadas, nem tão parecidas assim. E aí a gente vai falando de todos os táxons até chegar nos reinos. E aí a cada mudança disso, a gente pode usar o homem como exemplo, que fica mais fácil deles se reconhecerem, como eles não sabem essa classificação, falar um pouquinho do homem fica um pouco mais fácil deles conseguirem entender um pouco. A gente não precisa ficar falando todos os táxons que o homem faz parte, mas em algum momento a gente pode falar, tá? Então, por exemplo, falar de classe mamalha, né? Por que a gente está ali em mamíferos, né? Que existem outros mamíferos juntamente com a gente nesse grupo, né? Que é a classe. Então a gente pode trabalhar esses táxons de maneiras diferentes. Inclusive, se vocês acharem, né? Por bem, que inverter e começar pelo reino é melhor do que começar por espécie, também não é um problema, tá? Isso vai muito do que vocês acreditam que vai ser mais facilmente entendido por eles. E aqui no final a gente tem as regras, né? Para nomear esses seres vivos. Então a gente diz que é uma regra binominal, que é um nome escrito em duas palavras, em sua maioria, né? A gente vai ter lá os casos de subespécies, em que a primeira se refere ao gênero e a segunda se refere à espécie, que também é uma discussão, né? Mas a gente pode falar dessa maneira ou falar aí o nome junto é espécie como um tolo, né? O primeiro nome escrito com a letra inicial maiúscula e o segundo com a inicial minúscula, que a gente pode dizer, né? Como a gente escreve uma frase normal, né? A gente sempre começa por uma maiúscula e depois continua com a minúscula, para ficar fácil do entendimento deles. O nome deve ser destacado em texto digitado e escrito em itálico, né? Se estiver digitado no computador. E em texto manuscrito ele deve estar sublinhado os dois nomes separadamente. Então, como está no exemplo aí, como a gente está fazendo digitado, né? Então, a gente colocou aí alguns exemplos, né? De alguns nomes científicos, para a gente conseguir entender como é essa regra, né? Começando por letra maiúscula e o segundo nome em letra minúscula. A gente pode usar exemplos, né? Aproveitar e fazer uma brincadeira com eles, né? Falar de algumas coisas mais próximas, né? Do gato, do cachorro. Eu gosto muito de usar o exemplo da bananeira, né? Da banana que é a musa paradisíaca. Eu acho bem legal, porque é um nome diferente, né? Eles acham interessante. E a gente pode fazer um jogo, né? Com essas palavras e mostrar o porquê disso, né? E que em algumas situações a gente pode, inclusive, fazer algum tipo de referência ao descobridor daquela espécie, né? Então, alguns nomes científicos fazem referência ao nome da pessoa que descobriu, né? Então, a gente pode até aumentar um pouquinho essa aula de acordo com o que a gente está vendo de retorno deles, né? Se a gente consegue perceber que eles têm um retorno interessante, a gente pode aumentar, né? Falar quem descobriu essa... Quem definiu essa nomenclatura binominal foi o Linneu. E a gente pode mostrar a imagem. Então, isso é legal de vocês acompanharem juntamente com a apostila. Esse momento é bem legal de usar a apostila junto, né? Não sei se vocês vão ter tempo para fazer isso, mas seria interessante que vocês conseguissem pegar a apostila e ver como a apostila também aborda, porque nunca é igual, né? Se fosse para ser igual, a gente não precisaria dessas duas aulas separadamente, né? Tipo, a aula teórica aqui e a apostila em si. Então, uma coisa complementa a outra. Então, vocês podem super pegar a apostila agora e dar uma olhadinha lá para ver como a gente aborda isso na apostila, para ser mais uma forma deles de receber uma informação e ser mais facilmente entendida por eles, tá certo? Eu não vou botar aquelas perguntinhas no final, porque como é uma coisa muito nova, né? Fica um pouco mais difícil de ter aquelas perguntas, mas elas podem surgir, né? Conforme a aula vai acontecendo, elas podem surgir, tá bom? É isso, nos encontramos na aula online. Então, vamos lá.